E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre de minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar, 10 anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo, que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje a gente tem que mudar o modus operandi. Se você precisa emagrecer, acabar com a ansiedade, acabar com a compulsão alimentar, você precisa de Lift Detox Caps. É ele que está me ajudando e ajudando a milhares de mulheres pelo Brasil a conseguir acabar com as gorduras da barriga, do braço, das pernas. Com composição 100% natural, gente. Olha que tudo. 60 cápsulas são duas. Uma de manhã em jejum eu já tomei a minha, agora é de manhã e a próxima é à noite. É o suficiente para você ter a sua saúde, a sua autoestima e acabar também com vários problemas de saúde, né gente? Porque ele ajuda a acabar com a gordura do fígado. Ele dá mais disposição para a nossa rotina, que é difícil, principalmente para quem é mãe, assim como eu, e precisa se cuidar, precisa de disposição. Se você ainda não garantiu o seu, corra lá no site e adquira já. Lift Detox Caps. Gente, esse daqui é o Lift Detox Caps. Ele ajuda a controlar o apetite, ajuda a controlar o colesterol, diminui a gordura corporal, auxilia no bom funcionamento do... Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Micaele e hoje eu vim falar sobre o Lift Detox. Será que ele funciona? Será que ele emagrece mesmo? Será que vai funcionar para você? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Lift Detox, ele ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda também a diminuir o apetite e regula o intestino. E isso é muito bom, né? Porque você está tentando emagrecer aí faz tempo e não consegue, já tentou várias dietas malucas e não consegue. Então, o Lift Detox vai te auxiliar muito aí na sua perca de peso. Ele é 100% natural, é aprovado pela Anvisa e está com frete grátis para todo o país. Mas fique atento para você não comprar esse suplemento em lugares aí que vende ele falsificado, tá? Caso ao contrário, você perde a garantia que o fabricante dá, que é de 30 dias. Caso você compre e não obtenha resultados, eles devolvem o seu dinheiro. Eu vou estar deixando o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada, tá bom? Ele vai aí desinchar o seu corpo completamente, começando pelos braços, barrigas, culotes. Lift Detox vai auxiliar você a liberar as toxinas que estão aí no seu corpo. Vão estimular o seu metabolismo. E vai desintoxicar o seu corpo. Então, sim, Lift Detox realmente funciona, é aprovado pela Anvisa, está com frete grátis no site oficial e tem 30 dias de garantia para você que adquirir e não possuir resultados. O link do site oficial do Lift Detox vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, corre lá, aproveita que eles estão com frete grátis para todo o país. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.